Fala aí pessoal, seja bem-vindo ao canal Ralf MT. Mais uma semana de vídeo dos meus ganhos e essa semana eu fiz um pouco diferente. Vamos lá, eu resolvi pegar a rota para a Baixada Fluminense, que é tiro longo, que é um valor um pouco mais alto, geralmente bate aí 200 reais, 170. Será que valeu a pena? Será que foi loucura? Vamos lá galera, acompanha esse vídeo até o final, você vai saber se vale a pena ou não. Bom, antes de tudo, de eu mostrar o valor aqui final, até bateu a meta da semana, mas antes eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Nessa semana aqui do dia 10 de 2 eu fiz 1.287, eu fiz uma distância total de 538 quilômetros. Nessa outra semana aqui, 24 de 2, 1.328 reais, 580 quilômetros. E nessa semana 1.611, 601 quilômetros. Muito bom né, eu tive uma distância total bem baixa para um valor bem alto. Essa semana eu resolvi pegar só rota para a Baixada para fazer mais um teste, de quilometragem principalmente, para ver se valia a pena ou não, e até para você ver se vale a pena pegar rota para a Baixada Fluminense ou não. Geralmente eu consigo bater a meta pegando rota ali pela Zona Norte e Zona Sul mesmo. Mas vamos lá, é muita rota alta, 158 reais, tem aqui de 99, 71, tem de 198, que foi para a Baixada, e tem os outros valores. Seguindo aqui, que foi do dia 6 do 4 até o dia 12 do 4, conseguindo bater a minha meta, pegando esses percursos para a Baixada Fluminense, alguns até me deixando um pouco mais perto de casa. Mas mesmo assim, teve dia que eu terminei na Baixada e ainda voltei para o Galpão para pegar outra, eu fiz tudo isso em 62 horas, 37 rotas e 1025 quilômetros de distância total. Sabe qual foi o valor para você ver se vale a pena ou não? Eu acho que já vai responder sozinho, apesar que cada um sabe aonde seu calo aperta, então não adianta eu ficar falando se é bom ou ruim, para mim não foi legal fazer esse teste. R$ 1.413,00 por 1025 quilômetros, não está bom. O ideal é evitar rota para a Baixada, no meu caso eu vou evitar. Se você vai ou não, aí é contigo. Por quê? Ficou muito perto a quilometragem do valor, não está legal. Você tem que ter um cálculo bem bonito em cima disso aí, senão você vai gastar sua moto, gastar seu tempo, gastar sua saúde, vai fazer um percurso muito longo, vai ficar muito cansado pelo valor muito perto da quilometragem. Para mim não valeu, eu vou evitar pegar rota para a Baixada, eu vou pegar rota para a Baixada à tarde, se for me deixar um pouco perto de casa, aí vai valer a pena. Fazer igual essa semana aqui, do dia 6 do 4 ao 12 do 4, igual eu fiz, pegar rota de manhã para a Baixada, terminar uma hora da tarde, voltar para o Galpão, pegar outra por ali, outra para a Baixada, não tem como, roda muito e o valor é praticamente o mesmo das outras semanas. Valeu, galera? Se você curte esse tipo de conteúdo, é só assinar aí, é só se inscrever no canal, clica em gostei, deixa o comentário que eu respondo a todos, vamos compartilhar o vídeo, um abração a todos e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho